Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós no teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o povo que cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos servidores. Não nos deixes cair em vida só, mas limita-se o mal ao mal, porque teu reino eu vou ter a glória, hoje e para todos sempre. Amém. O Senhor meu pastor, que nada me faltará, deitado me faz em meus pastos, guia-me na sepente das águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me na verdade da justiça, pelo amor em seu nome, ainda que eu nasco, eu falo da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, aprovado pelo carregado de consola, preparo a mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, puja a minha cabeça com óleo, e o meu cara se transborda, certamente a bondade e a misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor, por longos e longos dias. Aquele que habita no Espírito Santo diz, a sombra do que Deus se transborda, virei do Senhor, venha meu Deus no refúgio e a minha fortaleza, e lhe deu o que a Ele, porque me trazava lá nos passareiros, e da péssia que eu me solto, e deus que eu te agravo a sua esperança, e vá a sua glória para estar lá em seguro, a sua verdade é escuridão qualquer, não temerá a sua esposa no futuro, nem a seta que foi de tia, nem a péssia que eu me solto, nem a oportunidade que assola o meu dia, mil carerão do teu lado, dez mil a tua direita, mas tu não será atingido, somente com teus olhos olharás, e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, e o alto te sucederá, na garguma chegará a uma tenda, porque os teus anjos não vão ter respeito, para te guardar em todos os caminhos, esses te darão as tuas mãos, para que não tropeçam os seus pés, e zanjarei o arco, calcará o pé e o pé e a espelha da serpente, porque tão crescente que amou, também lhe faroei, quando ele não é tiro de qualquer coisa é seu nome, ele me colocará e lhe responderei, estarei com ele não custe, lhe faroei, glorificarei, da minha violança de tia, mostarei a minha salvação, aleluia, glória a Deus, 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 aleluia a Deus, glória 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 a Deus, Amém. 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 Amém! Amém. 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 Ação Se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, porta-se a virar, Abençoe você, meu Deus, após o meu Deus, preginde o amanhecer. Abençoe você, quer que carteira, Aleluia! Abençoe, meu Deus, Aleluia! Amém. 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 o o o o o o o o Amém. 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 Glorificado seja Deus Oh grande Deus